Obrigado Sr. Presidente, obrigado Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Como há de perceber, não lhe vou responder sobre o plano de reestruturação da TAP, até porque ele já foi discutido e apresentado aos vários grupos parlamentares, tanto quanto sei, e será publicamente apresentado pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, hoje mesmo. Aquilo que posso dizer, como Ministro da Economia, é que quer com o Gabinete de Estudos e Estratégia do Ministério da Economia, quer com uma consultora internacional, a McKinsey, estivemos a fazer a avaliação de quais são os setores críticos para o crescimento da economia portuguesa em função do impacto que a pandemia está a ter. Quais são os setores, quais são as empresas em que devemos concentrar a nossa atenção porque, a desaparecerem, o prejuízo para a economia portuguesa no seu todo seria muito elevado. E posso-lhe dizer que ambas as análises coincidem nisto. O setor do transporte aéreo é dos mais críticos para o futuro da economia portuguesa. E a TAP é provavelmente das empresas mais importantes para o país. E isto pode-se caracterizar de várias maneiras. Repare, nós dizemos que precisamos de mais auto-europas. É importante termos a auto-europa, é importante mais do que atrair, antes de atrair-nos outras auto-europas. É preciso manter a auto-europa em Portugal. É uma empresa que o ano passado faturou 3.700 milhões de euros. É uma empresa que o ano passado foi uma grande exportadora, teve exportações muito significativas. É uma empresa que puxa por um conjunto de fornecedores nacionais que incorporam componentes nos produtos que vendem para fora. Se comparar com a TAP, deixar desaparecer a TAP era como deixar desaparecer a auto-europa ou pior. A TAP faturou o ano passado 3.400 milhões de euros. A TAP o ano passado fez compras a 1.700 empresas portuguesas. E não estou a falar de combustível. Alimentar cadeias de valor importantes foi muito significativo. A TAP é uma das maiores exportadoras nacionais. Sempre que um americano voa dos Estados Unidos para a Itália, para a Grécia, para a França, usando a TAP e usando o UAB de Lisboa, está a aumentar as exportações nacionais. Sempre que um português viaja para o estrangeiro numa companhia aérea, são as importações. Portanto, a TAP contribui muito para a economia nacional e para o emprego qualificado em toda a cadeia de valor. Muito obrigado.